Olá, gente linda! Eu sou a Gabriela Ruzi e hoje eu vou ensinar a vocês como tocar violão. Então, as ideias que você vai estudar da solta direita para as gêmeas. Adei, odei, odei! Hoje você vai aprender rapidinho, você tem que ter bastante paciência. Então, gente, faz de dia porque você tem que dar bastante trabalho para você aprender, tá? Eu vou tocar a costura dela assim. Vamos lá, gente. A minha irmã também está aqui porque ela também vai usar a tocada, irmã, sim. Gente, a gente não sabe porque eu vou fazer um dia tocando na minha sanfona, gente. Eu quero que seja amanhã para a gente tirar várias fotos. Sim. E o meu violão é azul e da minha irmã é azul com vermelho. E a gente também tem uma bateria que ela é vermelha, né? Tem uma bateria que é vermelha e isso é azul. Vai misturar pra ficar legal, gente. Deixa pra minha irmã tocar aqui nele, que esse violão é meu, mas eu falo que também é dos meus irmãos. Deixa eu acertar aqui pra ela ficar mais tranquila. Pode? É pra tocar aqui. A gente tá na hora com a outra música. Uh, 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 uh. Agora a gente também faz nele como que faz a voz. Pronto. Ah, gente, eu sei. Então vocês vão pegar a linha de baixo, vamos fazer assim não. Do... Do... Gente... Do... 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 Gente... Então, vamos fazer tocando no ritmo da música. A gente ainda não tá aprendendo a mexer com isso aqui, porque isso aqui dá ponto. A gente ainda não tá aprendendo direito e a gente não fica muito acostumada a ficar mexendo. A gente tem que ficar nisso, ó. No meio que parece um violão, eu fiquei com uma bolha no dedo. Um dia eu tava pequenininha, a pessoa bateu assim na bateria, a bateria tava com o negócio tava muito... Depois assim, ó, pá, com muita força, pá, minha mãe entrou lá dentro, quase que machucou um pouquinho. Não, não sei se que eu vou fazer, posso tocar, porque eu só não preciso. Boa, boa, gente. Aí tá. Borboletinha, tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Pute, pute, fena de pau, olho de... O que que eu fiz? Olho de menina, eles de pica, pá, 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 pá. Porque cara pequenininha, gente, eu fiz um vídeo no YouTube. Pra aparecer aí, gente. É, não sei lá, pode aparecer aí, tá, gente? Agora é minha, irmã. Eu falei, pá, 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 água. Irmã, eu vou... Toca, quer ver. Ale, ale, ale. É, canta, meu Deusinho. Vou botar até... A gente vai fazer de certa corte, já, né? Vai, tá, peraí, mas aqui não é minha parte, né? Vai. Tá bom, isso aqui. Aumenta aí, porque não vai aparecer a casa funcionando demais. Agora, gente, bota aqui nos comentários que notam de vocês. E quem tá com a melhor. Não sei, gente. Porque a gente... A gente vai tocar aquela música, assim. Aqui no meu curto. A gente vai cantar. Meus quindos. Manda, coloca, coloca. É Leandro, não vai te ler. Gente, eu sou morda, vou lá. Eu vou cantar. Eu sou morda, eu sou morda. Pense que a amor é uma lenda. Não tinha ideia até te encontrar. Eu sempre tive muitos prazeres. Nunca ciúmes até te encontrar. Até te encontrar. Você, 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 eu tô cansada de procurar o que eu quero em você. O E é uma nova situação. Todo dia se lembra, só joga tudo pro céu. Amor, women, I, sempre temos uma forma, women, I, e a gente get out, women, I, get out, women, I, get out, women, I. Gente, a gente quer chegar hoje, a gente quer chegar hoje, que é nossa mãe. A gente tá em dúvida. Gente, a minha mãe mandou chegar na sua sanfona hoje, mas a gente... Ela não mandou, ela acha, né? É, a minha mãe mandou, assim, mandou, assim, cada dia a sua sanfona sai da minha filha, ou se não conseguir, vai de outro dia. Amanhã eu vou querer usar essa roupa de noite. Gente, eu falei assim, mãe, eu quero dar sua roupa pra dormir, pra tomar banho, pra ir na praia, pra... Oi? Na praia, né? Pra... Na praia? É, pra... Na praia, meio de usar tudo de areia, né? Não sei, mas aqui não tem. Tá no shopping? Pra ir... É, quando acabar o carinho dela, não é. Ô, gente, você vai ficar com isso. A gente vai ficar com isso pra colocar a basqueteira, porque não aguento. Sincero, quando acabar a cora dela, a gente tá correndo usando dinheiro, né? A gente vai ficar com isso. A gente vai ficar com o shopping com a Fátima Fiore Arte. Se comprar. A gente vai ficar com isso. Eu vou gastar, eu vou gastar meu dinheiro. Não, vou gastar meu dinheiro todo, porque eu não aguento mais, né, gente? Eu não aguento, gente. A gente vai voltar, gente. A gente vai voltar. Na parte, não tem dinheiro porque o coelhinho está todo bem, né, gente? O coelhinho está cagando a vasilha, gente. Olha, Bela, canta. Pode cagar a vasilha? Canta, Céia. Na, 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 na. Tá. Na, 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 na. Gente, mas ouviu? Na, 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 na. O baby, baby, o último. Na, 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 na E não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Retirar, resolver. Não tem nada. Não tem nada. Camilo tira o fundo. Vai fazer certo. Não. O baby, baby, you. Baby louco. Foi o avô. Passei já, né? Terei para saber o maio, junho, julho. Agosto, setembro. Oitavo e novembro. Ai, gente, isso é doido demais. Gente, eu toquei demais. Tem que pegar um negócio na bolsinha ali. Não, não é só as coisinhas que vêm no violão. A bolsinha. Não vem coisinha, sabe? É, só a bolsa de violão, gente. É que são bolsas e violão, gente. Eu ganhei... Eu ganhei hoje. Eu ganhei hoje. A gente falou da minha irmã. Vai chegar a me machucar o dedo. Você tá botando a cabeça, gente. Porque ela veio de alta na cabeça. Gente, eu acho que vem essa cor, né, gente? No vídeo que eu vi um vídeo mostrando os irmãs do Netflix, eu vi que o fio dela foi rosa. Isso aqui é uma cordinha, se arrebentar uma, né? O fio dela foi rosa e o fio dela também foi rosa. Eu acho que é assim. A gente escolhe a cor. Ah, tá procurando aí. A gente escolhe a cor e vem nessa cor. Gente, a bolsinha é assim, gente. Pra quê? Pra mostrar o seguinte. Gente, ó. Gente, olha essa bolsa. Eu queria muito o meu óculos aqui. Ah, irmã. Olha a bolsa. É preta. Gente, olha. Segura assim, ó. É. Ou é. 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 Eu criei esse daí, gente. Gente, eu falei assim. Michael, você falou assim. É. É. É o que, mãe? Pode falar aí. Pode falar. Pode falar. É adolescente? Não. É criança, hein? É. 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 Meio pintinha amarelinha. Meio. Assim, ó. Meio pintinha amarelinha. Mas quer? Cacatinha aí, mãe. Eu vou mostrar atenção aqui. É. É assim. Aqui no meu quarto. Mas nem aca que a cor é nu. É. É o quê? É tudo. Eu vou tentar cantar aqui. Oi, gente. Ó. É assim, ó. Vocês vão pegar a cordinha. Aqui, ó. Essa aqui, ó. Assim. Meu pintinho amarelinha. Cabe aqui na minha. Cabe aqui na minha mão. Vocês vão botar aqui, ó. Gente, eu tenho que ser escoda, né? Na minha mão. Na minha mão. Na minha mão. Deixa eu te fazer um vídeo, gente. Dando comida pras galinhas, gente. Tipo. Um dia, a gente tava em cima do carro. Porque a galinha tava querendo... Não achava que a galinha pula em cima do carro. Aí eu fiquei... Ai, gente. Eu tô muito medo. Porque, gente. Eu tô muito de cara. Gente, eu falei assim, mas calma. Eu tava com uma massagem aqui no pescoço dela. Meu irmão falou, calma. A galinha vai não. Gente, quando... A galinha, ela... Muito estranha, sério. É... A galinha, ela queria correr atrás de mim, gente. Gente, a galinha, ela quase não picou. Ela veio atrás de mim. Não, ela pica não. Ela... Ela bica, bica. Ela bica, assim, ó. Gente, deixa eu falar com ela. Gente, então vamos lá. Com o facado na minha mão, assim pegar essa parte aqui, ó. Ó. Olha, amiga, do coração. Ó. Meu pintinho, amarelo, não cabe aqui na minha... Na minha mão, na minha mão. Gente, se vocês não tiveres, não, você também pode fazer. Porque na minha escola eu tive uma coisa que vocês pegam, sabe o que? Tipo, um elástico de cabelo, cortam, ou uma linha, alguma coisa que faz barulho Daí você segura, daí você manda o seu amigo segurar assim, você fica assim, gente O barulho fica assim, ó Isso aqui é uma linha, né? Então não, não acho Mas dá pra gente fazer, sabe o que é um violão com elástico Porque faz barulho, não faz, mãe? Eu não sei o que faz barulho, não sei o que Porque aquele cordinho, né, daí ele faz o que é elástico, né? Então, gente, gostaram desse vídeo? Se gostaram, deixe-se aqui no canal Se vocês não gostaram, gente, fala que eu vou fazer a coisa, fazer o melhor, né? Eu fico muito mal Eu vou falar assim, ó, gente, porque eu acabei de ganhar, eu acabei de ganhar agora, né, gente? Então, tchau, mas eu vou fazer um tchau mais legal, mais engraçado, né, gente? Tchau, 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 tchau!